E aí galera, aqui é o vídeo, estamos hoje aqui com mais um Tio Redstone E hoje eu quero mostrar aqui pra vocês como se faz uma porta 5x3 de fence gates Tem aqui dois botões, um que abre e fecha essa porta Vou apertar aqui o que abre E pra quem não sabe aí, o fence gate é essa portinha aí de cerca Tem aqui do outro lado também a mesma coisa, dois botões E vamos aqui ao tutorial Deixa eu fechar ela aqui Então vamos aqui A primeira coisa que você deve fazer aí É um buraco no chão de 8 de comprimento Por 2 de largura e 7 de profundidade Depois de ter feito isso, você vai fazer uma fileira aqui de pistões sem slime Com 5 pistões, dessa forma Vai fazer mais uma fileira aqui em cima, da mesma forma E mais uma, então vai ficar 3 fileiras de 5 pistões sem slime em cada fileira Em cima dessas fileiras aí, você vai colocar o bloco que você desejar pra ser a sua porta Vou colocar aqui esses blocos de ferro Você tem que colocar 4 fileiras de 5 blocos, dessa forma Depois disso, aqui embaixo você vai colocar mais uma fileira de blocos, dessa forma Em cima dessa fileira de blocos, você vai colocar redstone E nesse último aqui, nesse último bloco onde passar do bloco aqui, onde passar dos pistões, você vai colocar um repetidor aqui no nível 1 Aqui em cima, você vai saltar 1 e vai colocar mais uma fileira com 6 blocos Aqui você vai colocar redstone de novo E nesse daqui, você vai colocar um repetidor no nível 3 Mesma coisa aqui em cima, mais uma fileira Colocar redstone E nesse de cima aqui, você vai colocar um repetidor no nível 4 Então, voltando aqui, esse aqui no nível 1, nível 3 e nível 4 Vai ficar dessa forma Agora você vai ter que levar essas ligações lá pra cima Você vai ter que fazer uma escada aqui em formato caracol Pra poder a gente conseguir fazer isso aí Deixa eu tentar fazer aqui Tem que ser ao contrário Você tem que começar fazendo desse lado aqui Pra não ter nenhum problema Aqui, dessa forma Em formato caracol Dessa forma Aqui você vai puxar redstone De forma que não corte a redstone Você não pode colocar nenhum bloco dessa forma aqui Pra poder cortar essa redstone Então você tem que fazer mais ou menos dessa forma A gente não pode usar aqui a escada de glowstone Porque ela é só pra subir, pra descer Ela não funciona Aqui você vai ter que fazer uma outra escada aqui Você pode puxar a redstone aí do lado Não é necessário fazer dessa forma que eu tô fazendo aqui Você pode fazer da forma que você desejar aí De forma que fique pequeno o circuito Você não pode dar muitas voltas Porque assim você vai precisar de um repetidor aí no meio do caminho Então você faça assim menor Já tá ficando de noite aqui Deixa eu colocar de dia novamente Pronto Agora daqui de cima você vai puxar uma ligação Lá pra cima Deixa eu fazer aqui Uma escadinha pra gente subir essa ligação E pronto Agora você já pode testar Pra você testar você vai delimitar aqui a sua parede lateral Você vai colocar aqui como se fosse A sua parede lateral aqui Onde a gente vai colocar os botões Deixa eu fechar aqui Aqui você pode fechar o piso da sua casa Você pode fechar Aqui você vai colocar dois botões E dois botões do outro lado Esses botões de dentro Esses dois aqui A gente vai usar pra poder fechar a porta Então a gente vai ver aqui onde eles estão Estão aqui E vai colocar um bloco aqui Dessa forma Aqui desse outro lado a mesma coisa Coloca outro bloco aqui E você vai puxar a ligação a partir desse bloco Então vai ficar dessa forma aí Como vocês podem ver Quando você pressionar o botão aqui Essa fileira tem que subir três blocos de altura Então vai ficar dessa forma aqui Depois de ter feito isso Você vai pegar E vai fazer três Duas fileiras De blocos normais Esses blocos aqui Vocês podem fazer de qualquer bloco Isso aqui é só pra poder apoiar As fence gates em cima Que são as portas Os portões de cerca Depois você pode vir quebrando Elas E depois quebra de novo É só mesmo pra apoiar Porque não tem como colocar ela no alto Pra você ver Eu não consigo colocar Ela no alto Então a gente tem que colocar um bloco Pra poder apoiar E ficar dessa forma aí Depois de ter feito isso Você vai vir aqui em cima E vai colocar mais uma fileira de blocos Deixa eu fechar aqui primeiro A lateral Você pode fechar a lateral Vai colocar uma fileira de blocos aqui Porque eu não consigo colocar um bloco em cima dela Então a gente tem que Puxar uma fileira da lateral aí Pra gente conseguir colocar Então vai ficar dessa forma Três blocos aqui Três fileiras de Defense gates Mais uma fileira aqui em cima Aqui você vai subir Quatro fileiras dessa forma E vai quebrar essas três aqui É só mesmo pra gente poder apoiar Os pistões aqui em cima Pistões sem slime Igual o outro, viu gente Aqui você pode quebrar Que vai ter que ser só nas Fileiras do meio Nas cinco fileiras Então você não precisa colocar Um pistão aqui Porque não vai ter necessidade nenhuma É só na do meio Depois de ter feito isso Vai colocar mais uma fileira De cinco blocos Dessa forma Errei aqui, ué Vou colocar bem assim Bem encostado na parede Aqui você vai colocar mais uma Então vai ficar dessa forma aí Mais três fileiras De pistões sem slime Depois de ter feito isso Pode quebrar esse bloco aqui E você vai fazer a mesma coisa Que você fez lá embaixo Vai fazer uma fileira aqui E vai colocar a redstone Em cima dela E vai colocar um repetidor Opa, caí Coloca o repetidor no nível um Você vai saltar uma fileira E vai colocar mais uma fileira De redstone aqui Mais uma fileira de bloco Pra gente poder apoiar a redstone em cima Vai colocar mais um repetidor No nível três E aqui embaixo Você vai fazer mais uma fileira Pode quebrar aqui E vai colocar a redstone nela Então vai ficar dessa forma aí Você vai colocar essa repetidor aqui No nível quatro É a mesma coisa do jeito lá de baixo Porém invertido, né Que aqui em vez de estar subindo Você está descendo Um, dois, um, três e quatro E aqui você vai colocar Mais um bloquinho em cada um E vai colocar a redstone na ponta Desse lado aqui A gente já vai poder Usar a glowstone, gente Então você vai colocar Uma pedra de glowstone aí Em cada fileira E vai fazer dessa forma aqui Em forma de escada Deixa eu fazer uma escadinha aqui Até embaixo E Mais ou menos até aqui Mais ou menos Não precisa chegar até o chão, não Depois disso você vai vir aqui E vai fazer a ligação Do outro botão seu Que é o botão de abrir a porta Então você vai colocar um bloco Dessa forma E um bloco aqui em cima Você vai colocar um repetidor Para você não Senão vai ficar junto Então você tem que colocar Um repetidor aqui para dividir E aqui em cima você vai puxar Sua ligação, né Você tem que fazer de forma Que não entre em contato Com a ligação de baixo Então você tem que fazer Dessa forma aqui Aqui a mesma coisa Colocar um repetidor aqui E puxar a ligação Vai ficar dessa forma aí Depois disso você vai vir aqui E vai colocar uma redstone Em cima de cada bloco Acho que nem vai precisar Desse bloco aqui embaixo Colocar uma ligação Em cima de cada bloco Dessa forma E você já pode testar Vem aqui e aperta o botão Então já está funcionando Só falta você abrir a portinha Eu aconselho você A abrir a portinha Só de um lado Porque se você abrir a portinha Do outro lado Vai ficar dessa forma Vai ficar feio Então Abra as portas aí Só de um lado Depois disso Você já pode Fechar Ou abrir a sua casa Aqui você coloca Um teto aqui Deixa eu fechar aqui Coloca um teto Para poder fechar As ligações Lá em cima Você vai fechar Da forma que você Querer Deixa eu abrir Aqui do outro lado A mesma coisa Fecha aqui desse lado E está mais ou menos pronto Vou fechar aqui E abrir de novo Funcionando Se você não conseguiu fazer Esse tutorial de hoje Eu sempre deixo o link Na descrição aí Do download Desse tutorial Eu sempre vou deixar Essa máquina para download Em todos os tutoriais Eu deixo o link Então basta você ir Na descrição Vai ter o link No modo criativo Eu vou deixar Várias formas aí Dessa máquina aqui Então se você não aprendeu E quer tirar alguma dúvida Ou algo do tipo Ou está com preguiça De fazer né Pode ir no tutorial Vai ter o link Para download É bem pequenininho O arquivo gente Muito pequeno mesmo Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado E se você gostou E eu te ajudei Eu gostaria que também Você me ajudasse Dando um gostei E adicionando nossos favoritos E compartilhando Com a galera aí Que você conhece Porque isso me ajuda demais Na divulgação gente Vocês não tem noção E em todo vídeo Eu estou deixando aí Para vocês O clique O clique Do tweet Sei lá Nem sei falar isso É um link gente Quando você clica Você tweeta Quando acontecer isso É só você apertar de novo Que ela abre É um link Quando você clica Você tweeta Para todos os amigos Seu Essa máquina aqui Esse tutorial Esse vídeo Então é isso aí pessoal Muito obrigado Quem assistiu o vídeo Até aqui Valeu E até o próximo vídeo Fui E aí E aí E aí